Comerciantes da área central da cidade da Pucarana já estão ficando com a cabeça quente. A cada semana, um arrombamento ou um furto acontece nos estabelecimentos do centro de nossa cidade. Um fato que vem chamando bastante atenção, levando dor de cabeça e também prejuízo ao comerciante. Pela quinta vez, uma loja que fica localizada na rua René Camargo de Azambuja é visitada por criminosos. Mas dessa vez ele não conseguiu entrar. A câmera de segurança do estabelecimento flagrou ele tentando arrombar a porta da loja. O criminoso foi flagrado por câmeras de segurança em uma tentativa de arrumamento na loja de roupas femininas. Localizada na rua René Camargo de Azambuja, bem no coração de Pucarana. As imagens revoltaram a proprietária do estabelecimento, que já soma cinco investidas de criminosos no local. Em quatro situações, os autores conseguiram furtar produtos de dentro da loja. A empresária ainda relata em que a loja é monitorada por seis câmeras, alarme e grades reforçando a vitrine. E mesmo assim, houve a tentativa de furto, que foi registrado nesta madrugada de quinta-feira. Segundo ela, um outro estabelecimento, localizado nas proximidades, também foi alvo de criminosos. E a mesma pessoa que é... Ainda, segundo ela, um outro estabelecimento, localizado nas proximidades, foi arrombado e levado dois celulares. A suspeita é que pode ter sido a mesma pessoa. Trinta e oito! Trinta e oito!